. 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 O que entou as canções junto ao coração a Cristo é como aquele que se despede no dia frio e como vinagre sobre as feridas, como quem se despede no dia frio e como vinagre sobre as feridas, assim é o que entou a canção junto ao coração aflito. O coração aflito, ele não é ouvido, o coração aflito é como aquele que está dia frio, cheio de problemas, o corpo está todo frio, nu e a pele toda ferida, alguém chega e coloca o vinagre em cima, dá uma dor em seu contato, é assim que é aquele que está infeliz. E aqui para nós, nós ficamos infeliz muito fácil, muito rápido, qualquer coisa nos incomoda, não estou mudando direto para a minha filha não, o que você passa é fácil, mas o Senhor espera que a gente supere esse coração aflito, buscando e tramando o misericórdia dele. O Senhor espera que nós tenhamos a dignidade, o caráter de clamar por ele, para que ele possa nos ajudar. O que a gente faz? A gente busca refúgio na pessoa, confiamos no nosso amor, no nosso esposo, confiamos no nosso amigo, confiamos no nosso pastor, confiamos no nosso emprego, confiamos no médico, confiamos no hospital. Queridos, nós temos que confiar em Deus primeiro? Se você não faz a sua paz com Deus, as outras coisas não vão resolver. Examinados a vós mesmos, se permanecereis na fé, provados a vós mesmos, ou não sabendo a vós mesmos que Jesus Cristo recosta, se não, é que já está aprovado. E também segundo o colímpio 3, versículo, confessa os que conhecem a Deus, mas devem passar as obras, senador de naves, insomigentes, recrovados em toda sua obra. Então, o princípio da vitória de Jesus está em obedecer. O que é obediência? Fala você primeiro, obedecer é não questionar a obra. Isso é obedecer. Se eu for um pouco mais volante, eu diria assim, repete comigo, obedecer é fazer o que você não quer, o que você não pode, o que você não quer. Isso é obedecer. Mas ele ficou ruim. Eu obedeço, porque eu não posso ser Deus. Eu obedeço, porque eu não quero ser Deus. Eu obedeço, porque eu não sei ser Deus. Então, tem que obedecer. É por isso que eu estou dizendo. Obedecer é, eu não posso, eu não devo, eu não quero. Isso é obedecer. Porque isso é Ele. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Todas as coisas, tudo que se faça, toda a aula, tudo que é feito nesse mundo, lá embaixo da terra, é o Senhor. Tudo é Deus. Sem fanatismo. Não é uma coisa fanática. Meu irmão, devolve o Senhor. O Senhor tem que se dar nada. O Senhor não espera de você essa fidelidade à terra. O Senhor espera de você. Busque a Ele para Ele te socarecer. Porque nós não somos fortes o suficiente para sermos iguais a Ele. Aliás, nós não temos nem a bagagem espiritual para sermos os ditadores de Ele. Nós temos que procurar sermos. Porque imitar é simplesmente fazer o cara. Mas sim, não é o que você faz. Os ditadores daí, que é a voz, fazem os prejeitos. Mas a cara dele é isso. Porque é nada de novo. Então nós somos ditadores de Deus para as coisas boas. E tem mais aqui ainda Mas todos nós Com a cara descoberta Refletindo como o Espírito A glória do Senhor Estamos transformados Repete, essa aqui é boa 2 Coríntios 3, versículo 18 Mas todos nós Com a cara descoberta Refletindo Como o Espírito A glória do Senhor Somos transformados Dia a dia Na mesma imagem Como pelo Espírito Do Senhor Oi Todos os dias Olham no espelho E podem falar, oi, hoje é Deus Você é lindo Deus Eu te amo Eu quero te honrar Deus Que maravilha que você é Vem comigo Deus Deus Esteja em mim Para que todos vejam você Nós temos uma vez, mulher Agora Se você no seu íntimo Olhar no esquerdo E chamar Deus para você Você tem que andar com Deus Magnão Alegrito Altivo Determinado Focado Cheio de forma E nada vai te pedir Porque Quando você está com o Cristo As conversas Serem rejadas O inimigo Quando é bem Mas se você perceberá Isso aqui Eu acho linda Essa passagem Mas todos nós Não é eu Não é você Não Somos todos nós Com a cara descoberta Refletindo como o espelho A glória do Senhor Somos transformados De glória e glória Da beira imagem Como pelo Espírito Santo Senhor E vem mais Para mim Romanos Onde é que se puder Rogo os irmãos Pela compaixão de Deus Que apresenteis O nosso povo E sacrifício Vivo Santo e agradável a Deus E o nosso povo Nacional Porque Deus Não nos amou Para o que disse Mas para a santificação Eu não posso Fazer o jejum De 21 dias Com mau pensamento Eu não posso Purificar Mostrado Para o meu pastor Que eu sou Bem de saúde A purificar 21 dias Abrindo o monte Augusto De 21 dias Com pensamento Porque o nosso Corpo É o ponto Do Senhor Quais são As coisas Impuras Que nós fazemos Do nosso corpo Perdão Essas fotos De Pura sem cabeça O pessoal Tira A senhora Por exemplo Tira a fala Assim O gosto Já parece Mas o corpo De um bom 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 Porque Quando você é um homem Você é um caráter Se não é um bom Desculpa Eu vou poder ter Um desativo Quando você faz A dor com alguém Você não é um bom Você esteja um bom Não tem como Nunca Vê o que você fez A nossa relação Com o Senhor Daí a família O Senhor Não nos vê Não é Não nos vê É o nosso Espírito O Senhor não está Preocupado Se eu tenho Um bem de ganeado Se eu dou O meu banheiro Se eu não me amava Com as suas Se eu não me amava Com as suas Eu não tenho Então eu não tenho A questão O Senhor não está Com o lado É o que Eu considero O meu interior Qual é a grandeza Que eu tenho O meu interior O Senhor está querendo saber Você mulher Qual é o seu Traçado Interior Pedro fala lá Em 2 Pedro 5 1 Pedro 5 Que a mulher Tem que ganhar O seu marido Só pela sua atitude Ela precisa De abrir a boca A sua atitude Perante A seu esposo É tão Imaculada Que ela ganha O marido Pela atitude Sabe qual é a nossa Relação Com a vida e a mulher Você vai reivindicar Hoje eu vou Eu acho que vai voltar O que você levou no carro Quem que é aquela Qual é o palavrão O que é aquela Fulana em casa De gelada Ela está foda O que é aquilo Nessa hora Até agora Esqueci de Deus Eu esqueci de Deus Queridos Nós temos que lembrar Nós temos que Nos dedicarmos mais Às coisas que vão Deixa eu terminar Tito 3, versículo 5 Não pelas obras Da justiça Que houvesse Mas segundo Assuntos de licuórdia Nos salvou Pela lavagem Da regeneração Do Espírito Santo Em nós Salmo 51, versículo 5, 10 Repete o que? Crie em meu Deus Crie em meu Deus Coração curva Coração curva E é nome e vim O Espírito reto Isso aqui não é uma brigadinha Eu conversei a pregação falando da mudança do coração De pedra do coração De cara O salmista Davi Angustiado Fugindo de todos Preocupado com o reiado? Não Preocupado com a sua vida? Não Foi com o joelho Foi com o joelho Pegou a sua Mira E começou a cantar Senhor Crie em meu coração E renova E renova o meu Espírito reto Para que eu não perca o meu partido Senhor Faça pra mim Senhor Eu não estou preocupado mais Com os meus problemas Com a falta de dinheiro Com a minha falta de relação Com a minha esposa Com o meu desemprego Eu quero que o Senhor Renova o meu coração Faça a leitinha E traga esse amor de Cristo dentro de mim Para que eu possa te honrar E que eu possa sentir a sua presença dentro de mim Porque o Senhor está de comigo Eu não preciso mais nada Essa foi a oração de Davi Um rei Eu só pedi o Cristo Repete comigo Meu filho Vem pra mim Salmo 51 Versículo 8, 9 e 10 Vem pra mim 51 Versículo 8, 9 e 10 Isso é pra mim O meu chato Faz-me ouvir júbilo e alegria Para que enxute os ossos Que me esmagache Esconde o rosto dos meus pecados E apaga todas as minhas unicidades Crie em mim, ó Deus Um coração puro E renova dentro de mim O Espírito inabalado Não me repulses da Tua presença Nem me retires do Teu Santo Espírito Restitui minha alegria da Tua salvação E sustenta-me como Espírito O Espírito inabalado Queridos Fala-se pra mim Senhor Senhor Entraga o salvo O Espírito inabalado O Espírito inabalado Porque a partir de hoje O Espírito inabalado O Espírito inabalado Segundo Segundo O Seu Querer O Seu Querer Se nós olhávamos O Espírito inabalado Esse sujeito Ele fez esse Esse salvo Angústia Ele tinha acabado De perder o fim E de timo Ele E etc Ele orou Fez um jejum De quarenta dias E falou Senhor Eu preciso do meu filho Ele perdeu Sabe o que ele fez? Me chuma a roupa de saco Foi por tempo Orar E não falou Nem uma maledicência Para o Senhor Crie meu Deus Um coração puro E remove meu espírito Né O que eu peguei Acaba com as minhas Iniquidades Me limpa Me salva Me cura Me dá a seleção O que eu peguei Para o Senhor Ao invés de eu pedir perdão Eu peço Tremência e misericórdia Minha filha Você não fez 0,0001% de da vida Mas o Senhor é o mesmo É o mesmo Que faz milagre